E o acidente envolvendo esse veículo prisma na cidade de Peritoró e essa caçamba da cidade de Trisidela do Vale Ocorreu agora pela manhã na Avenida Anjo da Guarda, nas proximidades do Mix Atacarejo Ambas as partes foram encaminhadas aqui para a Delegacia de Pedreiras para que sejam tomadas medidas cabíveis E eu conversei com os dois envolvidos Pessoal, a gente continua aqui, vai tentar saber, foi resolvido aqui Aqui é o motorista, meu chefe, foi resolvido aí Foi nada, até agora, vou atrás do moto, vou atrás do voo aqui, vou tirar lá e trocar o chefe O senhor poderia me explicar como foi que aconteceu essa situação aí? Tem as duas senhoras com a faixa pedindo ajuda para a gravação de um CV E aí elas entraram bem na frente, foi na hora que eu consegui frear e aguardei elas E o rapaz veio... O senhor está vindo da cidade de Peritoró, não é isso? De Peritoró, estou vindo aqui em Pedreiras Costuma vir todos os meses aqui, né? Esse aqui foi o motorista aqui do veículo Aqui é a família dele, a criança também E aqui o motorista da caçamba Tentar pegar uma palavrinha com ele E o chefe, foi resolvido aí? Entraram em algum acordo aí? Qual é o acordo que ele quer entrar? Na situação aí, que era que estava errado? Ele para vir no meio aqui na parte da... Ele freou de repente, o senhor não conseguiu avistar? Ele freou de repente, o senhor não conseguiu avistar? Ele freou de repente, adivinha que ele ia frear? Não conseguiu não Aí vocês vão tentar entrar em um acordo aqui Para não levar o caçamba para a delegacia, né? Tentar entrar em acordo, se ele quiser entrar, levar Pois é, pessoal Aqui é a guarnição do 19º Batalhão, entendeu? O Cabo Herbert O nosso amigo Vaz aí Aí é tentar resolver aqui, né, Cabo? Tentar resolver aí Vamos levar a situação para a delegacia Isso aí Então tá aí, pessoal O acidente foi aqui, ó Na Avenida Anjo da Guarda Aqui na entrada da cidade de Pedreiras Nas proximidades aqui do Center Valley Shopping E aqui do Mix Atacarejo E a nossa equipe de reportagem Ia passando no momento Que esse acidente aconteceu Música 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 Música